pastor vlog moto vlog entregando evangelho sobre duas rodas conhães minas gerais dê uma palavra de deus para você salmo 121 versículo 1 eleva os meus olhos para os montes de onde me virão meu socorro é isso aí pastor vlog moto vlog tá pescando tá gravando tá pesquisa está gravando chão é só escrever que eu retribuirei aquele salve especial para todos inscritos do canal que deus abençoe em nome de jesus aqueles que curtem aqueles que comentam aqueles que visualizam que deus abençoe nome de jesus e eu seja louvado na tua vida eu tenho a palavra de deus para você e a palavra de deus para você é isaías capítulo 1 versículo 19 está escrito assim se quiseres e cumpridos os meus mandamentos comereis o melhor dessa terra ele eu tenho que entender pra mim receber o milagre de deus eu tenho que querer querido eu tenho que pegar esse ensinamento e aplicar na minha vida eu tenho que querer e a bíblia de se quiser e cumprir os meus mandamentos segunda coisa eu tenho que obedecer a palavra do senhor a palavra do senhor é viva e eficaz é mais penetrante que a espada dois bons a lembrei os quatro versículo 12 e se eu quiser e cumprir os mandamentos eu vou comer o melhor dessa terra o melhor dessa terra não são os filhos do diabo são dos filhos de deus passou mas eu sou filho de deus é você tem certeza essa muita atenção só é filho de deus aqueles que têm um filho jesus cristo vou te dar base bíblica evangelho de joão capítulo 1 versículo 10 11 e 12 a bíblia diz ali que jesus veio para os céus para quem puxa o deus mas os céus não receberam os judeus não receberam jesus mas todos aqueles que receberam jesus a bíblia diz assim deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de deus então jesus veio para os céus os céus não receberam mas todos aqueles que receberam deles o poder de ser chamado filho de deus aqueles que não são chá é não são nascidos da vontade do homem nem do varão nem da carne mas nascido a vontade de deus é isso que querer e deus vai fazer o milagre acontecer na tua vida a bíblia diz em efésios 3 20 deus fará abundantemente mais do que pedimos ou pensamos segundo o poder que nós opera esse poder opera em nós através do espírito santo eu tenho que querer querer é um verbo é uma ação uma atitude minha e sua tem que querer aquele a bíblia diz de dois homens que jesus fez pergunta para eles jesus perguntou para dois homens um deu uma beira o outro foi certeiro e eu sempre falo às vezes deus não nos abençoa porque nós estamos lá em tiago 4 versículo 3 pedimos e nada recebemos porque pedimos mal para gastar em nossos próprios deleitos tem muitas coisas na nossa vida que a gente não recebe que a gente pede mal querido tem pessoa que pede por exemplo um camaro querido mas esquece que o ipva tá vendo nós estamos chegando em pva esquece que o ipva tem validade vai chegar e depois você paga o o ipva o seguro do camaro querido está lascado deve ser mais de seis mil reais e olha lá então tem oração querido que se deus fizer na nossa vida venha de ser benção se torna maldição e quando eu falo esse ter se quiser se cumprir os meus mandamentos vou te falar de um que deus está falando com você talvez você seja esse um também e o que está escrito pastor a bíblia bem clara está escrito de um homem chamado martimeu esse foi sábio inteligente eu tiro o chapéu pra ele a bíblia dizem marcos capítulo 10 lembra que eu falei que eu tenho que querer a pessoa não sabe nem o que quer querido a bíblia diz lá em marcos capítulo 10 e 46 até os 51 mas os 50 fala e 51 fala a primeira um homem cego ele andava a beira do caminho e mendigava três condições tristes cego e vive a beira do caminho decisão e mendigava ninguém quer ser mendigo as pessoas o mendigo que acostumaram com a vida que ele se começar a trabalhar você pode oferecer com um mendigo um serviço que não vai querer vai preferir mendigar acostumou eu não posso acostumar com as mazelas a vida não querido tem que ter uma reação se você quiser deus muda sua história e o que aconteceu então bastou aí jesus pega se batimeu ele começa a gritar filho da vida em misericórdia de mim jesus entrou em jericó e olha que coisa maravilhosa e começa a gritar jesus filho da vida em misericórdia de mim e jesus parou por causa dele mas aí que eu quero te falar querer jesus perguntou pra ele assim que você quer que eu te faça partilha já estava na ponta da língua querido eu te pergunto pra você e agora o que você quer que jesus passa na sua vida que você precisa nessa hora está na ponta da sua língua porque ele se perguntar pra mim agora jesus aqui que você quer que eu faça a tua vida meu servo que ele já está na ponta da minha língua aqui e ele falou isso bate meu o que você quer que eu te faça talvez se fosse você no lugar de parte meu se falaria se eu quero uma mansão eu quero um carro zero quilômetro eu quero uma hornet que a pessoa que não foi tão sabe que a sua oração foi tão inteligente eu quero ver querido porque porque ele era cego não adiantava se ele ganhasse uma mansão ele não ia aproveitar dela se ele ganhasse querido dessa x jumbo me passar aqui se ele ganhasse querido presta muita atenção uma mulher linda ele não ia poder contemplar a beleza dela ela ainda era cego e adiantar alguma coisa mas ele era tão inteligente no seu pedido na sua oração que ele falou eu quero ver talvez você jesus está perguntando o que você quer que eu te faça está falando eu quero uma mulher bonita pra mim talvez querido você tem outras coisas que você precisa talvez uma saúde uma mulher bonita vai adiantar você se você não tiver saúde talvez você está falando eu quero uma empresa eu quero ser industriário adianta você ser industriário querido mas tem uma doença tem uma enfermidade ele foi tão sábio que falou eu quero ver jesus falou assim olha vai e veja a bíblia diz que imediatamente tornou a enxergar eu quero que esse milagre chegue na tua vida o milagre foi imediato eu creio que jesus vai fazer imediatamente na tua vida o milagre acontecer eu creio que jesus é rafá querido é só pedir com certeza a bíblia diz mas lembrei os capítulo 12 e eu quero usar principalmente agora sim romanos capítulo 12 versículo 1 a bíblia diz de uma oração no finalzinho de um culto racional a deus nós temos que prestar mas eu quero que você muda essa palavra culto não heresia eu quero que você faça ao contrário de culto fascinação racional só ora com sabedoria eu quero ver e batimeu tornou a enxergar o alegria para aquele homem e o maior milagre que jesus fez na vida dele não foi apenas por aí da cegueira a bíblia diz que parte meu seguia jesus pelo caminho quero te dizer que milagres você pode receber mas milagres não te leva para o céu agora o senhor que faz milagres se você recebe ele em primeiro lugar na tua vida você pode ter certeza que primeiro você receberá o céu sobre a tua vida se ele voltar nós encontraremos com ele nos ares com jesus cristo e se nós morremos um dia nós ressuscitaremos e nós entraremos no gozo eterno e a bíblia diz que ele seguia jesus pelo caminho querido o que você quer que jesus te faça pastor eu quero isso toma posse da tua libertação se a depressão toma posse da tua saúde se você estava enfermo toma posse da tua prosperidade se o diabo tinha amarrado a tua finança toma posse da tua salvação que você e tua casa sirva ao senhor é isso aí querido que deus te abençoe em nome de jesus se quiser diz tem que querer e cumprir os meus mandamentos procura uma igreja evangélico começa a praticar a palavra de deus tiago 1 22 não sejais apenas ouvintes mas praticantes da minha palavra querido milagre vai chegar na tua tenda é isso aí que deus te abençoe em nome de jesus pastor vlog moto vlog pregando evangélico sobre duas rodas goiás minas gerais no 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 E aí